Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês a continuação de Lego Batman Jurássicos. Sim, nós estamos aqui na Batcaverna que foi descoberta, descobrida, não, descobrida não fica legal, foi descoberta pelo Coringa e pelo Lex Luthor. E agora nós estamos aqui, nós três praticamente, né, Robin, Batman e o Super-Homem, eu ia dizer um de ferro, cara, nada a ver com o negócio. E Super-Homem desvendando aqui os mistérios da Batcaverna, porque nós estamos mais perdidos do que filho de mulher da vida em Dia dos Pais. Olha aí que piadinha de Legão. Deixa eu continuar destruindo as coisas aqui, porque vocês já sabem, já vocês já têm ciência, já é o 17º vídeo, se vocês não souberem o que eu vou falar, né, vocês não estão acompanhando os vídeos do Lego Batman. Moedinhas, moedinhas são importantes. Opa, eu passei por aqui, isso aqui abriu um, interessante, então dá para a gente destruir tudo. Vamos quebrar tudo aqui com o nosso amiguinho, o Robin, porque a gente não está usando muito bem o Robin, o Robin é meio aquele personagem coadjuvante, que está ali só para fazer aquela moral, dar aquela moral para o Batman. Pegar aqui umas moedinhas, nossa, é muito grande, cara, nós temos um baita de um Tiranossauro Rex ali esperando a gente, galera. Deixa eu bater tudo aqui, nossa, esse robozinho, Buzz Lightyear, volta para o teu lugar, meu querido. Volta lá para o Toy Story. Deixa eu quebrar tudo aqui, mata todo mundo. Nós estamos quase pegando ali o Super Hero, que é completar aquela barrinha amarela que nós temos ali em cima. Deixa eu chutar esse carinha lá para o outro lado, pegar as moedinhas aqui. Ah, aqui tem que subir, deixa eu ver, nossa, tem mais coisa para cá, galera, eu não lembro o que... Olha só, cara, eu estou tentando pensar aqui e o cara vem atrás de mim ainda, né? Tá, aqui, acabou, acabou, pulei errado, não sei se vocês perceberam, mas eu pulei errado, né? Pegar aqui o Super Homem, dar uma... Opa, olha o que eu falei para vocês, tem moedinhas espalhadas pelo cenário, galera. Então dá para a gente pegar um monte de moedinha aqui espalhadinhas pelo cenário. Deixa eu já aproveitar e apagar esses fogos, fogos, nossa, apagar esse fogo que tem aqui. Isso daqui dá para a gente detonar com a nossa Super Mega Visão Laser. Cara, tu não bateu nem no Robin, tu quer bater no Super Homem, mano? Como assim? Não faz assim, não faz assim, entendeu? Machuca o meu sentimento. Deixa eu continuar seguindo aqui, dá para quebrar isso aqui, não dá para quebrar. Olha o detalhe dessa rocha, Jurassicus, nossa, muito perfeito. Isso porque vocês ainda não estão vendo o game do jeito que eu estou vendo, né? Eu estou jogando o game com gráfico no Ultra, ou seja, com o gráfico mais bonito que tem. Eu estou conseguindo rodar o game e, cara, está muito bonito. Estou na maior resolução. Nossa, veio o carinha aqui, tinha um carinha esconder... Ah, tá! É o... como é que é o nome dele? Alfred? Acho que é o Alfred, né, o nome dele. O Alfred estava preso ali, galera. Minha, nossa, salvamos aqui o Alfred. Agora ele pode andar com a sua bandejinha. Tá, aqui tem um monte de coisa que eu vou precisar do Batman para vir para cá. Para cá não tem muita coisa aqui. O robôzinho correndo atrás de mim ali. Deixa eu quebrar mais coisas aqui. Essas coisas de... Cara, eu destruo coisa de ouro e não consigo quebrar coisa de prata, ou de ferro, de aço, sei lá o que, né? E eu sou o homem de aço, olha, fica a dica. Eu não consigo fazer isso, mas tudo bem. Tem que dar uma utilidade para o Batman, na verdade, né? Superhero aqui para a gente. Beleza, agora vamos continuar quebrando mais um pouquinho aqui das coisas, porque, né? Se bem que a gente já pegou o Super Hero, a gente já está tranquilo em relação a isso, né? A minha preocupação é pegar o Super Hero. Se eu consigo pegar o Super Hero, beleza. Apagar mais aqui este foguinho. Vai que tem alguma coisa escondida aqui. Eu acabei congelando o meu amigo Robin. Porque eu faço esse sopro aqui, Jurassic, os congelantes aqui. E ele acaba congelando o Robin. E não, não dá para congelar aquela água que está caindo. Era isso que eu estava testando ali, tá, galera? Pegar mais... Nossa, tem um monte de coisa para cá ainda. Cara, que cenário gigantesco isso aqui. Quebrar mais um presente ali do Coringa, que não é muito legal esse presente que ele manda para a gente. Não, eu sempre acho que eu vou cair, mas não dá para cair com o Super Homem, porque ele voa, né? Fica o detalhe, fica a dica. Tá, paramos aqui nesse lado. Aqui tem mais coisa para quebrar. Tem mais um negocinho ali que eu acho que vai abrir quando a gente passar por perto. É, isso aqui dá para quebrar também. Vamos quebrar tudo aqui. Vamos quebrar tudo. Vamos, vamos. Tá bom, parei, parei, parei. Tá, mais para cá. Tem coisa lá para cima. Bom. Galera, beleza. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Vamos mudar aqui para o Robin. O Robin consegue chegar ali em cima. Puxar a escadinha. Beleza. Caiu tudo. Nossa, caiu tudo literalmente aqui. E lá está a última carta que a gente precisa. Aquela carta do Coringa que é a terceira de três cartas que a gente precisa. Vou mudar aqui por Super Homem, se bem que eu não preciso da escada, mas eu precisava abrir a porta. Nossa, detonou tudo aqui só porque eu cheguei aqui em cima, né? Quebrar tudo aqui. Sai, seu robô maldito. Sai daqui. Deixa eu quebrar tudo aqui, bonitinho. O que vocês estão fazendo aqui, cara? Ninguém chamou vocês aqui. Só para começo de conversa, velho. Eu vou deixar vocês curtindo um pouquinho o som do game. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, Batman. Tchau, Batman. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E é isso aí Jurássicos, ficamos aqui com mais um vídeo do canal Terrorsauro, não esquece daquele joinha favorito para ajudar na divulgação que ajuda bastante, se é a primeira vez no canal inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, compartilhe também nas redes sociais que isso me ajuda bastante, eu fico eternamente grato e a gente se vê, lógico, no próximo vídeo. Valeu Jurássicos, até mais! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL